Olá, Bernatica! Hoje vamos de resenha de hoje. A resenha de hoje é da linha ainda da Vita Seiva. Como eu falei a vocês, eu comprei dois produtinhos, certo? E dois produtinhos apaixonantes, tá? O primeiro eu tenho resenha aí pra vocês, tá bom? Que foi uma regeneração antioxidante, tá? De óleo com rosa mosqueta, que é simplesmente sensacional, tá? E o segundo é fortalecimento, temos, certo? Esse aqui é o de mandioca, raiz forte, tá? Ele fala que ele é um bálsamo de fortalecimento, restauração e nutrição, que é esta belezinha aqui. Mas antes de falar sobre ela, já sabe, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita cianeta, tá? E segue lá no Insta. Eu tô um pouco parada, um pouquinho, porque eu fiquei gripada. Então, eu dei uma parada, eu também tô tentando organizar algumas coisas pra poder voltar com tudo. Fora que, essa semana, eu tenho uma cirurgia pra fazer, tá? Mas fora isso, tudo tranquilo! Vamos lá pro nosso querido e básico passo a passo. Com os cabelos devidamente lavados, vamos lá pra nossa hidratação de hoje, tá? Com de benefício de restauração, fortalecimento e crescimento capilar através do poderoso extrato vegetal da mandioca, os produtos contam com vitaminas do complexo A e C, proteínas, cálcio, ferro e magnésio. Os cabelos ficam bem nutridos, fortificados, macios e intensamente brilhantes. A grande quantidade de nutrientes presentes nas fórmulas também auxilia no crescimento dos fios, fortalecendo os folículos capilares, tá? Gente, esse kit é simplesmente sensacional. Eu passei em todo o cabelo, tá? Mexa, mexa. Ele é um produto bem desembaraçante, deixa o cabelo bem macio. E é claro, né? O bom que auxilia no crescimento, fortalece os fios, combate a queda e é sem parabéns, sem sulfato, tá? É uma máscara liberada que você pode usar de 3 a 20 minutos. Eu deixei esse produtivo no meu cabelo por aproximadamente 20 minutos, enxaguei, condicionei e finalizei como de costume. Bom, minhas abandas, vocês viram aí, né? Depois de a gente lavar o cabelo com shampoo, eu vim com a minha nutrição, passei mexa, mexa, naquela delicadeza maravilhosa, que a gente sabe. Deixei agir por 20 minutos, mas essa hidratação aqui, vocês podem deixar ela no cabelo por 2, 3 minutos, tá? Essa aqui, junto com a outra de óleo mosqueta, eu escolhi pra deixar no banheiro. Porque às vezes na minha correria do salão, eu não tenho como parar pra tá hidratando o cabelo lá. Então, quando eu chego, eu já faço aí aquela minha hidratação. Então, geralmente, eu deixo no banheiro. Por quê? Porque eu posso usar ela com duração de 20 minutos, 2 e 3 minutos. Olha aí, você me dando desculpinha que não tem tempo pra poder cuidar dos cabelos, né? Mas vamos lá. Gente, ela fala aqui que ela é um bálsamo de fortalecimento, restauração e nutrição. Ela fala aqui adeus cabelos opacos e porosos, tá? Bom, já falei o modo de usar. Ela é, sem parabéns, tá? Liberadíssima aí pra vocês usarem. É da Vita Seiva e essa aqui é de mandioca raiz forte. Então, se eu não me engano, essa embalagem aqui é de 250 gramas. É isso mesmo, é? 250 gramas. E eu paguei 21, tá? Mas eu fui na farmácia essa semana que eu comprei e eu vi que ela tem pote de 500 gramas. Todas as duas tem pote de 500 gramas que custa acho que 35 reais. Tem também shampoo e condicionador delas, tá? Também vai montar um kit sensacional aí pro seu comodrama que é, que vai ajudar muito aí a fortalecer os seus fios. Pra você que tá precisando daquela fortalecida nos fios, eu recomendo muito essa aqui da mandioca. A única coisa que me incomodou nela foi o cheiro, tá? Eu não sei explicar a vocês qual é o cheiro que ela tem, mas eu achei o cheiro um pouco chato. Só isso, tá? Mas isso aí vai de gosto pra gosto, tá? Eu fiz a hidratação ontem porque eu pintei o meu cabelo, então eu fiz a hidratação ontem. Sim, gente, eu pintei o meu cabelo de borgonha intenso, tá? Então ele tá aqui, essa cor. Vai passar um videozinho aí mostrando a vocês como é que tá no sol, tá? Então eu fiz essa nutrição. Minha raiz tá bem inchada, né? Porque eu só usei mesmo a escova secadora pra poder secar o meu cabelo. Então a raiz tá bem inchada. Precisa a gente ver de analisamento, mas eu vou adiar um pouquinho, certo? E esse aqui foi o resultado. Olha o cabelo que tá. Olha isso. O cabelo tá bem leve, bem macio, completamente maravilhosa. Você sente realmente, quando você tá passando a hidratação, você sente o cabelo desmaiar na sua mão. Ela é bem desembaraçante. É simplesmente aí sensacional esse bálsamo de fortalecimento. Porque ele vai ajudar o seu cabelo mais nutrido, mais fortalecido, né? Que é isso que ajuda a que seu cabelo cresça, né? Que desenvolva um cabelo bem fortalecido, um cabelo bem cuidado. Claro que ele vai crescer. É só você ter as noções básicas aí, né? Que ele cresce horrorosamente, certo? Gente, é maravilhoso esse produto. Eu o amei muito e super recomendo a vocês. Vocês encontram em qualquer loja de cosméticos esse bálsamo de fortalecimento. Até mesmo em farmácias vocês encontram esse produto. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Vocês já usaram algum desses produtos de fortalecimento da Vita Seiva? Gente, se não usou, experimenta. Porque é simplesmente sensacional. E o seu cabelo agradece. Esse bálsamo aqui, ele entra na minha etapa de nutrição. Tá? Então, como eu falo a vocês, o meu comodrama, ele é baseado em nutrição. Mas lá no meu Insta tem uma tabelinha, tá? Tem três tabelas aí. E você vai identificar qual é que o seu cabelo precisa mais. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Mais uma dica da Lili. Se gostaram, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.